Você provavelmente não presta muita atenção, mas ao passar pela rodovia, eles estão lá. É na estrada que alguns aventureiros e andarilhos vivem. Nós vamos contar agora para você histórias de pessoas que levam a vida por aí. É de cidade em cidade, ou melhor, passando por diversos países que Gilberto vive. O dia-a-dia dele é uma aventura. Pedalando, ele pode curtir paisagens como estas. Dentro da cidade não é muito diferente. Olha só como foi a passagem do Gilberto pela capital do país. Esta é a ponte Juscelino Kubitschek, cartão postal de Brasília. As viagens começaram nos anos 80. Esta é agora a terceira volta ao mundo de Gilberto. A pena para conhecer lugares diferentes, bem as pessoas e também em busca da minha amada. Eu já passei por 142 países e pretendo ainda conhecer mais 51 para completar um total de 193 países. Uma viagem solitária? Eu nunca fui chamado de solitário das estradas, porque em 1980, quando eu comecei a viajar, já comecei com uma mulher. E essa mulher me deu filho. Depois ela desistiu na primeira aventura e arrumei outra. E assim, até 2006, eu tive, no caso, 12 mulheres de 12 nacionalidades e 29 filhos. Foi quando eu encontrei a minha serenita. Então, com ela, com a minha esposa, que pela primeira vez casei, com ela nós temos três moças. Que é moças, uma de seis, cinco e seis meses. Que é a Gabriele Paulo, Daniele Paulo e agora a Gisele Paulo com seis meses de idade. Com mais de 30 anos de estrada, nem tudo foi alegria. Durante uma passagem pela Cordilheira dos Andes, o nosso viajante passou por momentos de perigo. Nós paramos para tirar a fotografia e, de repente, parou uma picape ao nosso lado. Então, desceu uma moça e dois rapazes e eu pedi para a moça tirar foto da gente. Ela tirou foto e tal e, em seguida, ela disse, coloca as bicicletas dele na carroceria da picape. Aí eu disse, não, eu não pego carona, porque senão eu tiro a emoção da aventura. Aí ela puxou debaixo do ponche uma metralhadora e disse, tira a roupa. Então, me deixou, eu e minha esposa, apenas com o capacete na cabeça. E nós caminhamos mais umas duas horas até chegar numa chacra. Contando com a sorte e a ajuda de um morador da região, tudo se resolveu. O patriarca da família falou com um dos rapazes, filho dele. Assim, falou em queito, né, para a gente não entender o que ele estava dizendo, o rapaz saiu. Nós fomos dormir, jantamos, depois dormimos. No dia seguinte, a nossa bicicleta estava lá com a nossa roupa, inclusive a câmera fotográfica. E como ele consegue pagar as viagens? Quando encontrei a minha serenita, eu passei a fazer filme porque ela já era cinegrafista. Me ensinou e de lá para cá a gente documenta tudo que vai fazendo. Agora, por exemplo, eu estou fazendo outro documentário, porque é com a venda desses documentários que eu compro a minha alimentação. O vídeo custa 10 reais e tem imagens como estas. Uma vida levada com emoção. Na realidade, é uma loucura. Eu, em 1989, antes dos Estados Unidos bombardear o Panamá, eu tive uma audiência, uma audiência não, eu pedi para tirar uma fotografia com o general Noriega, que era o ditador do Panamá. E no final da conversa, eu digo, general, o que o senhor acha de um aventureiro como eu? Ele disse, você é um louco admirável. E na realidade, é o que mais me chama no mundo inteiro, me chama de um louco admirável. Então, a minha família acha muito louco, principalmente meus pais, meus parentes, uns amigos mais índios. Rapaz, o Gilberto é louco. Diante do sol, da chuva, seu Pedro, de 70 anos, caminha a passos lentos, mas constantes. Por todo o caminho, carrega uma cruz. O pagador de promessas está há pouco mais de sete anos na estrada, para agradecer pela cura de uma doença. Tudo começou em Caruaru, em Pernambuco, e o objetivo é chegar ao Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás. A gente enfrenta o sol, né? Fome, sede, chuva, tudo isso, esse corpo aqui que você está vendo, resiste isso tudinho. Mas isso não é a carne, é a fé. Porque eu sofria de trombose, e eu fiz a promessa com o nosso Divino Pai Eterno, mas se eu ficasse bom, levaria a cruz. Graças a Deus, é um grande milagre eu carregar uma cruz dessa, e eu estou curado já. Nós acompanhamos um pouco do trajeto desse homem, que caminha pela fé. Na chegada à Brasília, um grande desafio, o trânsito intenso e perigoso. Aqui ao lado do seu Pedro, a gente fica impressionado com a força de vontade dele. A cruz pesa cerca de 50 quilos, ainda é cheia de fitinhas, crucifixos, lembranças de pessoas que ao longo do caminho foram fazendo pedidos. Aqui atrás, um carrinho de mantimentos com água, café, tudo que o seu Pedro precisa para enfrentar essa vida na estrada. Um esforço gigante, que só não é maior do que a fé deste pagador de promessas. E por tudo isso, muitas pessoas se aproximam. Muita força de vontade, porque a idade dele já está bem avançada para estar carregando esse piso todo, acho que de um lugar bem longe, está vindo. Perseverança e força do pagador de promessas de Caruaru. E ele não é o único que segue pelas estradas do país. Outras pessoas também vivem pelas rodovias, mas sem destino certo. São os andaríricos. Conversamos com um policial rodoviário federal, que fotografa quem passa pela estrada. O resultado de dois anos de trabalho é este. Música O policial fotógrafo é o Renato Lucena. Junto com o equipamento de trabalho, ele sempre carrega a câmera. Mas como isso começou? Eu acabei comprando uma máquina um pouco melhor do que eu tinha, por conta da gravidez da minha esposa. Então, para retratar esse período de gravidez, início, primeiros anos ali do bebê, eu comprei uma câmera. E aí, levando essa câmera para o serviço, me deu a ideia, tive a ideia de fotografar os andarírios. São pessoas interessantes. E aí, comecei a fotografá-los. De lá para cá, já são muitas fotos. Nas imagens, a expressão de pessoas com os rostos marcados pelo sol e pelas dificuldades da vida. O Renato ouviu muitas histórias marcantes. Tem um especial que me marcou muito, que é de uma senhora que perdeu a guarda dos filhos. E hoje ela anda pelo Brasil e não sabe nem onde estão os filhos dela. Como que você aborda os andarírios pela rodovia? Olha, a recepção no primeiro momento não é boa, né? Você imagina, chega uma viatura policial. Desce três policiais para conversar com ele e eles já pensam... Primeiro o pensamento deles é que houve alguma denúncia e a gente está lá para averiguar. À medida que eu vou conversando, eles vão se soltando. E aí, como são pessoas que andam na maior parte das vezes sozinhas, tem uma carência muito grande de conversar. Então, quando eles se soltam, fica até difícil de parar a conversa. Diante das fotos, que já foram expostas duas vezes e também vão ser levadas para Santa Catarina, o policial rodoviário recorda deste andarírio, que ele encontrou duas vezes. É um dos poucos que eu encontrei duas vezes, o que é difícil, né? Porque eles andam sem rumo, não tem destino certo. Então, para eles passarem no mesmo lugar outra vez e você estar na hora é difícil. Mas o Simeão aconteceu. Alguns meses depois eu reencontrei ele. Pelas estradas, o Renato já capturou foragidos da Justiça. Dois foram presos. Mesmo quando não existe nenhuma suspeita, os documentos e dados dos andarírios são checados. Mas existem surpresas. Na exposição, uma pessoa chegou a reconhecer o Valdivino? Isso. Um senhor da cidade dele, de Caxias, chegou para mim e disse que conhecia o Valdivino. E aí contou a história dele, da família dele, de como ele conheceu e que fazia tempo que não tinha notícia dele e não sabia porquê. Aí depois que viu a foto, aí falou, ah, agora ele, entendi porquê que eu não tenho mais notícia dele. Ele virou um andarilho. Histórias de pessoas que tornaram as estradas muito mais que um ponto de passagem. Um lá. Histórias de pessoas que tornaram as estradas muito mais que um ponto de passagem. A primeira parte do Repórter Justiça Vida na Estrada termina agora. Mas na semana que vem a gente mostra mais. Como estão as rodovias sob concessão. As histórias de comerciantes de beira de estrada. E o sofrido e arriscado trabalho dos caminhoneiros no Brasil. Não vai perder, hein? Tchau. 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 Tchau.